Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do seu programa Negócios da Banda. Hoje o nosso programa está no mercado do São Paulo, onde vamos falar com alguns comerciantes de sandália e ainda vamos saber como é fazer um negócio num local onde várias pessoas vendem o mesmo produto. Fique deste lado e saiba mais! Sra. Cristina, faz um negócio de sandálias há quanto tempo? Há seis anos. Há seis anos. Mesmo no mercado do São Paulo? É mesmo aqui no mercado de São Paulo. É mil quantas. E como é que é fazer este negócio? Eu compro caixa. É bom fazer este negócio? Sim, é bom. Onde é que a Sra. Ht compra? Pode atender. Não tem no arreio. Trinta e seis, não, não tem. Compre aqui no arreio. Compre caixa ou faz só saco com alguém? Não, compro caixa. Quanto tempo é que pode durar um negócio de sandálias? Se compra, por exemplo, hoje, pode durar depois de duas semanas, terminar um mês? Como é que funciona? Não, se não tem corrida, eu compro hoje, também posso capabar hoje as caixas. Qual é o horário que vem aqui no mercado do São Paulo? Eu chego, eu como vivo em Viana, atendendo engarrafamento, saio um pouquinho mais cedo de casa. Não mais tarde a sexta hora de eu já estou aqui na praça. Qual é o horário de saída? Não temos hora de sair, independentemente das vendas. Se estiver fraco, a estas horas nós já arrumamos o negócio para ir embora. Se tiver movimento, 17, 18 horas que nos largamos. Há dias que volta para casa com o negócio ou sem o negócio? Não, o negócio nem não levamos, o negócio não deixamos aqui no processo. O São Paulo é um local com muita agitação causado pela fluência dos clientes. Mas elas conseguem lidar com esta situação e vender na normalidade os seus produtos. Não atrapalha até a ajuda, porque nós também vendemos ao chamar. Agora o São Paulo está bom, por causa dos apitos, já não roubam nem nada. Os clientes podem comprar à vontade, não tem nenhum problema. Quanto é que custa as sandálias aqui que estamos a ver neste momento? A sandália é mil kwanza, a chinela é mil kwanza. Todas do mesmo preço? Sim, sim. E é lucro? Não, tem, tem lucro. Quanto é que a dona Cristina pode fazer por dia? Por dia eu consigo fazer 16 mil. 16 mil kwanza? Sim, sim. A sandália é mil kwanza por dia, 16 mil por mês. Tem mais ou menos, já fez alguma conta, se por mês pode ganhar? Por mês, custar com 52 ou 50 mil. E este negócio dá para sustentar a família? Dá, eu consigo sustentar a família. Encontrar alguns bens materiais? Consego, sim, consigo. Não sei o que nos dizer, quais são as coisas que a dona Cristina já conseguiu comprar com este mesmo negócio que faz já há seis anos? Já construí la casa, ainda consegui comprar, mas ainda não compro terreno. Casa e terreno? Sim, sim. Quanto ao horário, qual é o horário que a dona Cristina vem aqui no mercado do São Paulo para começar a vender? Eu entro aqui, não vou, acho. Sim, sim. Está daqui a que hora? Está daqui 21 horas. Nunca aconteceu que um cliente voltou para poder trocar as sandálias? Ainda, daqui a pouco já me apareceu o cliente, já troquei as sandálias. E como é que se sente quando acontece esse tipo de situação? Não me sinto bem para me ganhar mais voto na tela de cliente para poder voltar mais amanhã. E aqui o local de venda possibilita? Possibilita. O local possibilita. Só que às vezes não dão corrida. Quanto é que a Márcia prepara para poder fazer a compra do negócio? Dependentemente das vendas. Tem vezes que eu vou com 30 mil, com 40, com 100, dependentemente das vendas. Por exemplo, se você fazer a compra de sandálias de uma caixa de 30 mil, né? Comprou uma caixa de 30 mil, quanto é que pode sair? Quanto será o ganho? Numa caixa eu ganho 6 mil, porque a caixa vem em 36 países. Isso ajuda na família? Dá para sustentar? Ajuda. É melhor do que ficar em casa. Qual é o horário que vem aqui no mercado do São Paulo? Eu chego, eu como vivo em Viana, atendendo o engarrafamento, saio um pouquinho mais cedo de casa. Não mais tarde a sete horas eu já estou aqui na praça. Qual é o horário de saída? Não temos hora de sair, dependentemente das vendas. Se estiver fraco, a estas horas nós já arrumamos o negócio para ir embora. Se tiver movimento, 17, 18 horas, enlargamos. Quando entrou para fazer este negócio de sandálias, não encontrou nenhuma dificuldade? Sempre foi tudo fácil? Não, encontrei dificuldade porque era pela primeira vez. Eu não tinha um domínio de como é que as coisas me levaram, me mostraram como é que se faz. Daí eu aprendi. Muito bom. E quais eram as dificuldades que eu tinha? Era a Ui comprar, como é que eu podia fazer sócia, como é que eu podia dividir. Não tinha um domínio dessas coisas, mas agora eu não sei. Onde é que se compra? No Arreio. E eu? Todos os seus calçados, as suas sandálias, compra lá. Ah, eu compro no Arreio. Compra a grosso, a retalho, faz sócia. Dependentemente dos valentes de cada um. Se tiveres possibilidade de comprar caixas, pode comprar se não quiseres, faz a sócia a uma caixa de aí sócia. Quanto tempo pode durar o negócio? Independentemente das vendas. Há negócios que acabam no dia, há negócios que tem dois dias. Ah, nessas sandálias que estamos a ver aqui nesse momento, quais são os seus preços? Tudo é meu quantos. E o quanto? Ah, tudo é meu. As mesmas contam ainda como é fazer um negócio num local onde várias pessoas vendem o mesmo produto. Não, a mesma pessoa vende o mesmo produto quando a tua bancada está mais lotada, tem mais referência, tem mais concorrência. A maneira de como atendemos os clientes também conta muito. Nós, pelo menos, já temos clientes que vêm nos procurar porque nós tratamos bons clientes. Se você ofender, o cliente já não volta a se lhe tratar bem, ela nunca vai viver nenhum. Faz um negócio de sandálias há quanto tempo? Há 25 anos. Há 25 anos que vende um negócio de sandálias. Muito tempo. O que tem sido fazer um negócio de sandálias? Saio de manhã, vou comprar, saio às 8, vou comprar lá no armazém às 9, chego aqui 9h30, 10 horas. No armazém onde a dona Maria vai comprar a sandálias? Aqui no Arreio, e vou também comprando hoje ainda. Vem no mercado do São Paulo, 8 horas. 8? Daqui a que horas? Daqui a 19 horas, aí vem 18 horas. O que é o segredo de ter que durar durante 25 anos a fazer este negócio de sandálias? É um negócio que já estou habituada mesmo. De uns 14 anos, já estou habituada a vender esse negócio. Será que há algum segredo para durar esse tempo todo? Porque podes ter certeza que muita gente começa o negócio e não demora muito tempo. Não, troca, não, troca. Eu não, Maria, não. 25 anos no mesmo negócio. Não tem segredo. É mesmo esse negócio que eu gosto. Quando a gente comercializa? É para vender. Quanto é que vende as sandálias? Coanzas. Todas as sandálias que gastam mil coanzas. Meu Deus, o local é fixo. Hoje, sempre aqui? Aqui não é um local próprio de vender. Estamos aqui, é mesmo na rua. Mas estamos aqui porque não temos mesmo praça. Nós estamos aqui. Mas próximo ano, queremos só praça. Se tiver um lugar bom possível. Se não tiver, vamos aguentar mesmo aqui. Este? Este negócio dá lucros. Já dá pra fazer qualquer coisa. Aqui no São Paulo. É um local com muita concorrência. Será que a mamãe já tem clientes fiéis? Já tem mesmo clientes fixos que vêm? Não. Aqui mesmo na dona Maria, eu não vou comprar dinheiro em sandálias. Tem clientes. Tem clientes que vêm de fora de cabina. Tem clientes que vêm de outros lados. Este negócio dá pra sustentar a família em casa? Sustento meus filhos. Estou com quatro, cinco filhos. Pago todos os dias. Estou com um educador mensal, mil quãoza dos meus filhos para ir à escola. Um estudo aqui não está fazendo a medicina e outros ainda não estão fazendo nenhum curso. Mas já dá pra se ajeitar? Já dá pra se ajeitar. Comprou uma caixa ou faz sócia com alguém? Comprou uma caixa. Aqui tem caixa de 33 mil, tem caixa de 32 mil, tem caixa de 31 mil, tem caixa de 34 mil quãoza. E quanto é que pode ganhar? Não, 4 mil quãoza. 4 mil quãoza. E agora nós estamos a ver aqui que são muitas sandálias. Será que isso não faz confusão umas aqui, outras ali? Não faz confusão não, Maria? Por isso que eu já estou habituada, já estou há muito tempo nesse negócio. Já estou mesmo habituada. Já consigo ver o qual é que eu posso ganhar, o qual é que eu posso dar o preço, o qual é que eu posso... Não se confunde com nada. Os meus clientes, quais são os números que eles mais solicitam? 30, 38, 40? Gostam, 41, 38, 39, 36, todo o vento. Gostam do negócio que eu faço? Gosto. Há clientes que vêm, experimentam, não levam. Sujam, limpo, mas não ofendem. O nosso segredo é que não tem que ofender clientes. Cliente tem que ser VIP. Cliente tem que saber. Cliente é que tem que comprar, ele é que sabe. Se não gostou, pode ir. Vai ir onde ele vai vir e vai vir de novo e você atende e ela vai. Se ofender, já não vai ter cliente. Qual é a forma que utiliza para cativar os seus clientes? Vem, comprar, vem! Vem. Aqui é mil, aqui é mil duzentos. Vem, minha amiga. Mamã disparada, mamã disparada, minha filha. Pode vir, que você vai gostar e a mamã vai te atender. Não, mamã, não gostei. Tá bem, minha filha, vai. Amã pode vir. Bom negócio. Bom negócio. É essencial que uma vendedeira saiba cativar os seus clientes. Por isso, elas nos ensinam esta arte. Nessa hora, só que verão já, essa hora já está tarde. De manhã nós chamamos. Quando a cliente vem, minha bonita, minha gostosa, experimenta. Não batemos, não ofendemos. Gostou, leva, não gostou, deixa. A cliente vai ver pela forma que eu lhe chamei. Se quiser levar, vai levar. Se não quiser, eu também vou lhe pedir obrigado. No outro dia, ela vai vir porque eu lhe tratei bem. O metro que eu uso para cativar os meus clientes. É quando os clientes chegam na bancada, dão cadeira aos meus clientes para sentar, experimentar. Eles vão ver que sou uma boa senhora e ganham mais concorrência aos meus clientes. Minhas amigas, venham. Mil quase, venham. Vem, dati amigota. Dati amigota, não ofende, nem faz nada. A carinha vem aos meus clientes. Se não vais comprar, amanhã vem, te dão o meu número do terminal. Vem, minha cliente, vem, vem. O domingo é boa. Vou te vir na minha bancada, um disparado. Bom negócio. Bom negócio. O que eu gostava de deixar para as pessoas que gostariam de entrar para este negócio é o de Sandra? O conselho que eu dou é que as outras vejam o meu negócio e venham também vender este negócio. Eu aconselho para as pessoas que podem vender, mas tem que estar habituado. Tem que ter força. Tem que ter força. É melhor vender do que ficar em casa. E é desta forma que terminamos mais uma edição do programa Negócios da Banda. Muito obrigada a si por nos ter acompanhado e fique atento que a próxima banda pode ser a sua para falarmos do seu negócio. Até a próxima edição, fique bem. 1.200 no meu negócio, 1.200!